O Gato Resfriado Versão Brasileira Centauro Sintomas de um resfriado normal Número 1 Seus olhos estão lacrimejando? Número 2 Tem corrimento no nariz? Está com um resfriado mesmo Jane! Dicas contra o resfriado Este é um remédio para gatos como você É melhor comer carne fresca de corvo ensopada Ensopada? Hum... Isso parece lógico É um remédio para o resfriado É um remédio para o resfriado Como eu me meti nessa situação? Desculpe, mas não poderei ficar para o jantar, chefe Já tenho outro compromisso Esse felino está com um resfriado dos bravos Ah, é só isso que preciso saber Chefe, chefe, eu tenho o remédio certo para esse resfriado Segure, chefe Chefe, a melhor forma de curar esses resfriados É usar um inalador Isso parece lógico Pó para espirrar Isso vai aliviar a sua cabeça Inalador Aqui está, chefe Agora, espire profundamente Bom, é o fim daquele resfriado Não funcionou Ainda estou resfriado Você desanima muito fácil, chefe Pimentos Como minha vovó predileta costumava dizer Nada como uma boa bebida quente para eliminar um bom resfriado Este é o remédio certo, chefe Tome Socorro, chame um médico Entre Você chamou um médico, chefe Ah, doutor, diga que eu não estou no fim Quais são os seus sintomas, chefe? Doutor, estou sofrendo muito Abra bem a boca e diga Ah 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 Bom, primeiro temos que encontrar o germe do resfriado Não consigo encontrar nada Está tudo entupido Terei que lhe dar um tiro certeiro, chefe Dois Três Ei, você me enganou Ei, você me enganou Detesto interromper quando você está comendo, chefe Mas seu dente está soltinho A mais acertada cura do resfriado, chefe É tratamento com calor Isto vai assar o resfriado que tem Quase me esqueço de lambuzar com mostarda, chefe Fim Fim Fim.